Olá pessoal, cá estamos nós. O negócio é o seguinte, vocês sabem que é a coisa mais anabólica que você pode jogar para dentro. Adivinha o que é? Não, não é cerveja. É proteína num copo de cerveja. Não, não precisa de um copo de cerveja. O que acontece? Sabe o que é isso aqui? Aqui tinham 100 gramas de proteína. Como é que eu fiz ela? Eu fiz com a nova proteína isolada do leite que chegou, eu vou fazer um vídeo mais tarde para vocês. Fantástica, 90%. Usei iogurte feito em casa, usei caseína feita em casa e pus duas bananas dentro. Ficou absolutamente fantástico. E aquele toquezinho a mais com essa proteína isolada do leite a 90%, super anabólica, levou esse shakezinho para 100 gramas de proteína. Cheers! Absolutamente fantástico. Você quer saber o que é mais anabólico que isso aqui? Espera. Talvez sexo. Se você não sabia que era anabólico, pode acreditar que é. Muito. Não é pouco, não. Mas proteína é a coisa mais anabólica que você pode jogar para dentro para ajudar o seu corpo a não catabolizar e a anabolizar. Ajudar aquela síntese proteica que você gera no seu treino. Já já tem vídeo sobre proteína. Fiquem com Deus. Peace.